170 milhões de reais. Já pensou no que pode ser feito com toda essa fortuna? Pois é, a Mega Sena está acumulada a 13 concursos. Vamos então a São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Ele está numa lotérica da cidade. Ricardo, como é que estão as coisas por aí? Muita fila? Você já fez sua aposta? Bom dia! Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Já fiz, sim, claro, né? Quem não está sonhando alto como todo brasileiro, eu estou sonhando alto com esse prêmio, que é o terceiro maior já pago pela Caixa Econômica Federal em um sorteio da Mega Sena, excetuando-se aí os sorteios da Mega da Virada. Este sorteio acontece logo mais às 8 horas da noite, aqui mesmo em São Paulo, no terminal rodoviário do Tietê, e as apostas podem ser feitas até às 7 da noite em qualquer casa lotérica do país ou também pelo portal Loterias Online. Mas para isso é preciso ser cliente da Caixa Econômica Federal. Eu estou na mais antiga casa lotérica aqui da cidade de São Paulo. A fila está até que bastante grande, muita gente tentando a sorte aqui. E aí, amigo, bom dia! O que vai fazer com todo esse dinheiro se ganhar? Bom dia, bom dia a todos. É independência financeira, né? É o que todos procuram, né? E haja independência financeira, viu, Carla? Agora, as chances para ganhar uma aposta como essa são bem restritas. Uma para 50 milhões. Mas nada disso impede que as pessoas como eu tentem a sorte. Dá para fazer também jogos com mais números, né? A aposta mínima com seis números é de R$ 3,50. Dá para fazer jogos com mais números, aumentando as chances de ganhar. E os valores desses jogos podem ser consultados nas próprias casas lotéricas ou também no site da Caixa. A partir daí, é só torcer, fazer todo tipo de superstição, rezar, mandinga, cruzar dedo, fazer figa, porque para isso tudo é de graça. Eu mesmo já fiz o meu jogo. E se eu não aparecer amanhã aqui no Brasil em dia, você já sabe o motivo, Carla. Tá certo, então. Boa sorte para você. E olha, não esquece da gente aqui não, tá bom? Obrigada, bom trabalho aí para você.